Alegria é o nosso ritual, a minha arte é aplicar o caravão O mundo dança para a pele, o mundo dança para a pele A moça é a raiz, vem com a pele e a sapagem ser feliz Alegria é o nosso ritual, a minha arte é aplicar o caravão Agora, agora a arte vem honrar, encandear nossos corações Para que escolhem a história, e só fiquem na memória dos antigos caravões Assista a filha de cores, por exemplo, a pressão e os seus amores Canto a sua festa, sua cultura é a minha arte é O mundo dança para a pele, o mundo dança para a pele, o mundo dança para a pele O moça é a raiz, vem com a pele e a sapagem ser feliz A alegria é o nosso ritual, a minha arte é aplicar o caravão O mundo dança para a pele, o mundo dança para a pele, o mundo dança para a pele O mundo dança para a pele, o mundo dança para a pele, o mundo dança para a pele A alegria é o nosso ritual, a minha arte é aplicar o caravão O mundo dança para a pele, o mundo dança para a pele, o mundo dança para a pele Amém. 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 Amém.